aqui ó, quer ver? aqui ó ai mamãe olha de novo ai mamãe ai mamãe só vê o gril agora o nenê vai pegar quer ver? ai te apareceu ai mamãe ai mamãe ai mamãe vamos pegar ai vai pular ele vai pular ele vai pular, quer ver? ele vai pular, quer ver? eu vou pôr o pé nele ai meu nenê ai nenê, de novo aqui ó vou pôr o pé nele, quer ver? ai ai mamãe ai mamãe ai mamãe tem uma fotinha? a fotinha do nenê quer? ahahaha ai mamãe ap vamos pegar um bril ai desculpa 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 ai